Do ano de 2007, meu anjo bom que tá com Deus, que tá em paz, chamado Jorge Luiz da Silva, meu irmão de sangue, que tá aqui no meu coração, tá atuado no meu braço. Todas as vezes que eu canto essa canção eu lembro dele, é quando ele começa do meu lado. Essa é pra ele. Como um farol, seus olhos brilhavam pra mim, você tem o que quer ouvir, tua pele tão doce, tem mágica pra mim, como um farol, seus olhos brilhavam pra mim, você tem o que quer ouvir, tua pele tão doce, tem mágica pra mim. Quero ser pra você o teu bem, bem maior, o meu é meu tudo de bom, tem a dor. Quero ter de você um lógico desejo, me treco em seu braço, me dá o teu bem. Me abraça, lembra você, minha palma, lembra você que te agraça, lembra você, minha calma, lembra você com mágica. Fala